Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um Quero Ser Trader no ar com vocês. Muito obrigado pela sua companhia e parabéns por estar buscando mais conhecimento. Hoje nós teríamos um convidado especial aqui, que era uma surpresa para vocês, ele não pôde participar do programa. Então, eu vou falar com vocês sobre o que um trader de sucesso faz e que provavelmente vai fazer você refletir com relação às suas decisões e eventualmente você vai conseguir perceber o que você não faz. Bom, falando um pouco sobre esse tema, a gente começa destacando exatamente a questão da ansiedade. Um trader de sucesso, ele não tem ansiedade operacional. Ele sabe que ele tem o pregão inteiro para encontrar as melhores condições. E caso elas não venham surgir, não tem problema nenhum, porque ele sabe que no dia seguinte vai ter pregão novamente. Já quem está ainda com dificuldades para ganhar dinheiro, ou até mesmo vem num período longo já operando mais, acumulando perdas, ele normalmente tem muita ansiedade operacional. Então, esse é um dos pontos que o profissional realmente não tem preocupação nenhuma. A única preocupação dele é de encontrar a melhor estratégia. Então, ele simplesmente tem paciência. Já o amador, o inexperiente, aquele que ainda não está conseguindo ganhar dinheiro, ele começa a operar de forma muitas vezes aleatória e perde o controle da situação. E uma das vantagens que o operador tem em relação ao mercado é justamente de poder estar no controle. Isso significa o quê? É você quem define a hora de entrar. Você não precisa entrar de forma aleatória ou em qualquer ponto que o mercado esteja. Você precisa, sim, ser seletivo para encontrar as melhores entradas possíveis. Um outro ponto importante é que o profissional, ele consegue enxergar valor, enxergar dinheiro em um determinado movimento de preços. Ele não precisa necessariamente acertar a análise de todo um período que o mercado venha a desempenhar uma movimentação positiva ou negativa. Ele precisa, apenas em relação a um movimento de tendência, extrair uma pequena parte daquele movimento. Ou seja, é normal que um operador profissional, ele concentre mais os seus lotes e que em algum momento ele alavanque o tamanho da posição. Então, é meio que aquele tiro certeiro. Claro, respeitando os seus limites de perda. E para isso, existe uma estratégia que é muito utilizada por parte dos profissionais. Normalmente, ele testa o mercado com um lote um pouco menor e quando a operação começa a ir a seu favor, ou seja, ele tem uma confirmação, ele dobra a quantidade de lotes, ele dobra o tamanho da exposição. Naturalmente, quem está iniciando, por N motivos, pode ser gerenciamento de risco, pode ser falta de psicológico, ou seja, não consegue aumentar a exposição porque começa a sentir medo, começa a sentir N situações que vão influenciar o operacional e acabam não realizando a mesma estratégia. Logo, o investidor que está iniciando, que tem dificuldades e que ainda não consegue acumular ganho, ele está com uma posição pequena e ele quer carregar essa posição durante todo o movimento do mercado. Já o player grande, aquele operador profissional, ele conseguiu entrar em um determinado momento testando o mercado com um lote tranquilo para ele e quando veio a confirmação, ele dobrou o tamanho da sua exposição. Então, com uma variação mais estreita de pontos, por exemplo, no índice ou no dólar, ele consegue extrair a sua meta financeira. Percebam agora, o profissional já está indo embora porque já ganhou o dinheiro, já acertou a operação que precisava acertar com a mão cheia e o operador ainda, que está tentando se encontrar no mercado, está ali em busca de uma próxima operação. E naturalmente já com ansiedade, ele mal encerrou aquela operação e já está querendo se posicionar de novo. E isso acaba, muitas vezes, se tornando uma armadilha para as suas operações. São dois destaques que a gente já fez aqui. Um terceiro destaque é exatamente o seguinte. O profissional, ele consegue respeitar os seus limites. Então, quando ele percebe que aquele dia não foi bom, ele simplesmente fecha o home broker, desliga a plataforma e vai fazer outra coisa. Do mesmo jeito que se o dia foi bom, ele consegue atingir a sua meta, ele também fecha o home broker, desliga o computador e vai fazer outras coisas. Já o amador, não. Surgem várias desculpas. A primeira delas é, não, mas eu estou em processo de aprendizado, então eu já bati minha meta, mas eu quero continuar tentando. E aí o que acontece, basicamente, é que, na maioria das vezes, devolve essa pequena meta, muitas vezes, mas devolve para o mercado. E isso é muito ruim, porque você começa a criar uma cicatriz, você começa a criar uma, perdão, uma ferida no seu psicológico. E isso, até cicatrizar, precisa ser remediado. Então, você vai ter que fazer toda uma curva para detectar que você está tendo esse erro e depois entrar com uma medida curativa, conseguir curar essa ferida que você criou por ficar devolvendo a sua meta financeira por um longo período e depois criar exatamente consistência. Então, o operador profissional, ele está o tempo todo agindo com frieza e com o máximo de precisão. Precisão dentro da estratégia, precisão no tamanho dos lotes, alavancagem no momento correto e, claro, uma boa gestão de risco. Provavelmente, você deve estar pensando assim, poxa, mas como que eu vou alavancar o tamanho da posição e se eu tomar um stop? Percebam no detalhe da explicação, em algum momento você vai entrar na operação com X quantidade, é o seu lote padrão, é aquele lote que te deixa extremamente tranquilo, certo? Só que quando o mercado vem a seu favor, na confirmação do movimento, quando está rompendo um fundo, rompendo um topo e tem as características para que você possa gerenciar bem seu risco, você vai alavancar a posição. Conclusão, esses três pensamentos que eu passei para vocês ao longo do programa, ao longo do vídeo, devem ser refletidos com a finalidade de você começar a pensar um pouquinho fora da casinha, deixar de pensar no gerenciamento de risco, aquele gerenciamento de risco engessado, que você tem que arriscar 50 pontos e ganhar 150 pontos no índice, arriscar 100 pontos e ganhar 300 pontos. Dessa forma, quando você consegue entender exatamente o que eu estou passando para você, você vai perceber que muitas vezes você pode não ganhar do mercado em quantidade de pontos, mas você vai ganhar em financeiro. Então, se você tomar um stop de uma operação que você perde 100 pontos com 5 contratos, por exemplo, só que na outra operação você consegue ganhar 100 pontos com 10 contratos, a conta já passou a ser completamente diferente. Teoricamente, você estaria zerado em quantidade de pontos, correto? Agora, imagine que você tomou um stop de 150 pontos, por exemplo, com 5 contratos, só que agora você pegou 100 pontos e em um determinado momento você alavancou a posição e conseguiu executar a operação, por exemplo, com 15 contratos, com 10 contratos, ganhando 100 pontos. Observem no detalhe como que o resultado é extremamente diferente. Logo, o player profissional, o operador profissional, o trader de sucesso, ele consegue ser um sniper. Na boa operação, ele consegue pegar com o lote cheio uma fração do que o mercado te oferecia. Se a operação tem 500 pontos de alvo, ele vai buscar 100, 200, 300, que é algo que tem alta probabilidade de acontecer, só que com a exposição maior. E sempre quando vem a alavancagem, vem a mudança de stop. Reflitam bastante sobre o seu operacional, pensem nessas questões. Imagine você trabalhando com mais dinâmica e principalmente com mais frieza para encontrar os seus pontos de entrada. Tenho certeza que vocês vão conseguir chegar aí em informações que são extremamente importantes para o seu operacional. Não deixem de se inscrever aí no canal para que vocês possam receber notificações quando eu posto vídeos novos. Desejo a todos vocês bons investimentos. Qualquer dúvida é só me chamar, um forte abraço e até o próximo programa Quero Ser Trader.